É a batalha do galo, ninguém peita a gangue, o que vocês querem ver? SONGUE! É a batalha do galo, ninguém peita a gangue, o que vocês querem ver? SONGUE! É a satisfação da humanidade, nós faz o rap, não importa na junção, é tudo isso é posto invente, tipo inscrição no youtube pra constar, se inscreve lá a morte desse eu quero passar lá, não vai passar a minha morte, então presta atenção, vai passar o dinheiro, te dando uma lição, é desse jeito mesmo, a gente tá fazendo rap muito bom, o que você não tem na empresa, é a visão do passarão, mas eu sigo no caminho, todo caça, passarão faz de ruim, você sozinho como sempre, eu já passei nessa fita no caminho, se vem passar igual a fase ruim, acerta os passarinhos, então foi em fase ruim, não tinha nem o passarinho, tava sozinho, por isso que eu peguei o meu saninho, eu fiz um rap louco, cê tem um pitbull, e adivinha, meu verso virou bailando, e como o Sid dizia, passarinho me contou, de caçadores que mataram passarinhos nesse mundo, desde então, eu também herdei erros no avô, e desde então eu caçou os caçadores pelo mundo, então cê traça os passarinhos, porque eu tô naquele pique, eu prefiro ver os dois voando, do que ter um B na mão, cê tá tendendo é desse jeito mesmo, sempre torno da improvisação. É, mas não! A primeira fase sempre é bolada. Quem acha que o Fidelix foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o delay foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? o ação e o Pedrosas ficou LEG, um agente de lei, cameo com a fórmula, 話 no DJ bem, 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 Service em que aqui, velho, 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 velho deleы, velho, eitaa, coloca a mão pra cima, com bagulho, fica bonito, wellbook, lava pra cima, ta com o dedo do Puntico O, o, Rho, m& J every time of girls on the deck, Tá voando, rebate a asa, ele chega lá em cima e até plana Mas é desse jeito que a ideia rebibora Eu tô pegando a sua rima que agora não tá me constando Eu sei que é passarinho, mas eu sigo na sessão Passarinho fica no chão quando quem sobrevou é o gabião Tem essas diferenças, mano, rimando em brasa Até porque se é passarinho eu tô corta, só voa a casa Ah, então tem gabião nesse terreiro Presta atenção, então me chame de pardal Cê vai pegar a guia do meu rinho, nunca não É só picada no 70 agora, vai ser, eu tô fatal Não é gabião não, só pro CB desista Aqui só tem galo meu parceiro, não abaixa sua crista Otário, mas segue aqui sem ladainha Só que isso assim mesmo é mais velho que falar de pé de galinha Eu não abaixo a minha crista porque eu também sou galo Se eu não fosse galo não, eu não tava no meio da rinha Cê tá ligado meu parceiro que eu trago na linha Só passa pra mim, siga e não tem muita boca Mas mano, rimando, tesão eu sou chacoca Cê faz isso pelos galos e os seus peixes que vão embora Entenda a diferença, eu vou além Mas minhas rotas musicals, se Deus quiser vai virar também nota de cem Ah, mas esse aqui é o fato Cê faz nota musical, focando sempre no ciclão Eu tô fazendo nota musical, focando em salvamento Porque tem barulho morrendo, meu pó caindo ao chão Eu sei que eles tão morrendo mano, mas não desiste Não queria fazer por dinheiro, mas sem dinheiro nós não big Vai tá no Brasil rimando na saga cidade E um dia eu vou ter dinheiro pra poder ajudar as comunidade Eita Vamos lá, vamos lá Quem acha que o delay foi mais criativo no segundo, faz barulho Quem acha que o Fidelix foi mais criativo no segundo, faz barulho Terceiro round mano, o que vocês querem? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Você tá tocado, fazendo o seu som Querendo um dinheiro pra manter a condição Mas eu vou te explicar agora que é na sessão Você tá fazendo, mas isso, isso, não Eu sei que é fácil, porque se não, você também não é pecado Meu amor, você sabe que eu tô rimando no vestado Da hora não é paz, eu rimando, eu sou cabuloso É da hora a gente ter dinheiro, também não é nosso beijo Mas tem que ter dinheiro, eu sei Mas eu vou te explicar porque meu rap é muito bom Porque o dinheiro vai limpar no meu bolso Porque vai fazer a consequência de eu fazer o que eu gosto Eu sei que o assunto é dinheiro, mas eu sou verdadeiro Até porque nós é guerreiro, eu rimando, nem sou uma deusa Mas mano, já parei pra pensar que dinheiro é uma nota de papel E o papel pra gente é um Deus Dinheiro não é Deus, porque eu te explico Dinheiro não é Deus, porque Deus é um ser único E eu te explico, a gente tá em meio a Ele Por isso que você tem que manter Não é um ser humano que... Ei, 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 ei E aí, eu sei que nós tá falando até de dinheiro aqui nessa parada Mas mano, que eu sigo rimando Saber também que eu sigo na escada Esse assunto é dinheiro Oh Deus, mano Tranquilão Só que hoje em dia É o dinheiro Que controla a concluação Isso é fato Por isso que eu tô na minoria Então eu tô fazendo até a minha revolução Por isso que cê tem que você ser anarquista Porque senão você vai morrer na mão de patrão Eu sei que cê é anarquista, demorou, eu te explico Mas cê é um dos anarquistas que querem é por causa de Deus, mas fica rico Essas que é a nossa diferença, mano, tranquilo Que anarquista que é isso que quer ficar rico e põe o dinheiro na mão Eita, chama de palmas, ele ensina aí pra mim Vamos lá, vamos lá Quem acha que é o mais criativo do terceiro round Foi o Dilley, faz barulho Quem acha que é o mais criativo do terceiro round Foi o Fidelix, faz barulho Fidelix, próxima fase, chama de palmas pro Dilley, aí, mano Salma de palmas pro Dilley, aí, como eu conheci o cara dos MC Dilley é MC